Fala galera, mais um vídeo no Arvon, estamos aqui na etapa final, aqui na qualificação do Sacrote Rio, vamos lá, tudo pronto, Arvon liderando com 174 pontos, Nitro com 165 pontos e Andy ali na cola com 165 pontos também Nitro está na frente porque está com uma best lap melhor, uma melhor volta, só isso, e a pole position também, fez uma pole position e Andy não fez, por isso que está um pouco na frente eles estão empatados nos pontos, mas no critério de desempate, a Nitro está melhor, vamos lá, tudo pode acontecer, Ivory 174 pontos, liderando, será que vai partir para a pole position? vamos ver, qualificação 1, lembrando que apenas 2 vai para o P4, por isso que está em amarelinha ali, 1 e 2, esse vermelho, 3 e 4 está em vermelho, que é a zona de eliminação então vamos lá, vamos para o aquecimento, o cronômetro vai acionar assim que eles passarem pela reta dos bloques e tudo pode acontecer a partir dali, vamos lá vai pegar o propulsor, reta dos bloques, subiu, acionado, valendo, vamos ver quem vai se classificar para o Q4 lembrando que aqui o tempo também é muito importante para definir a largada do Q4, então tem que ser bem rápido também, ajuda muito além de ficar nas posições ali também, 1 e 2, 3 e 4 por enquanto o Black Shadow na frente, Pinguim também na cola, será que vai dar Black Shadow e Pinguim no Q4? por enquanto o Canário e Vulcano sendo eliminado do Q4 vai vir para fechar, vai vir para fechar, Black Shadow, Canário tenta incomodar, não conseguiu, Black Shadow 35,900 e Pinguim 36,595 Canário e Vulcano não conseguem ir para o Q4, já ficou ali nas posições de sétimo para baixo, pode mudar ainda tudo vai depender do tempo, Canário fez 36,466 e Vulcano 36,936 vamos lá, Q2, vale, vaga para o Q4, só tem duas vagas por enquanto só o aquecimento, vai abrir o cronômetro, abriu o cronômetro, valendo vamos ver quem vai para o Q4, Andy veio na frente, Ivory tenta incomodar, tentou jogar de lado, não conseguiu Ivory na frente, Andy na frente agora, passou, Andy consegue pegar o primeiro lugar, Dragonsteel colocou do lado pegou Ivory, olha, pegou aí a campeã, a campeã não, a líder, a líder foi surpreendida ali pelo Dragonsteel será que o Ivory vai ficar de fora? Ivory vai ficar de fora fez um tempo ruim, 37,282, ficando em décimo, pode mudar ainda no Q3 vamos ver, vamos para o Q3, o último, agora vale, só tem mais duas vagas para o Q4 Nito na frente, por enquanto aquecimento, aquecimento, mas ali embaixo está definido os tempos mas pode mudar ainda com o Q3 aqui, 36,466 do Canário, Vulcano 36,936, Rock Slide 36,982 e Ivory fez um tempo ruim, ficou de fora do Q4 e um tempo ruim de 37,282 vamos lá, valendo, Q3 cronômetro acionado Nito na frente, Rainfrost incomodando Ridersnake em terceiro, Pacific em quarto por enquanto, Nito e Rainfrost garante vaga para o Q4, mas tudo pode mudar até a linha de chegada ali mas parece que vai dar os dois, está os dois mais ali na frente Nitro vem para cima, Rainfrost também vem, fechando o Q4, Q3 aliás e Ivory vai largar em último, definindo ali o sétimo lugar para baixo está definido, aí não muda mais agora vamos ver o Q4 que define as seis posições aí do grid de largada de amanhã vamos lá, tudo pronto, luzes acesas e deu a largada, Rainfrost é na frente só que já perdeu tempo, nossa senhora, perdeu, foi para último já foi para último, pegou agora a posição ali, olha, pegou duas agora e já foi para trás de novo essa parte dessa pista sinuosa aí vai ser, vai dar o que falar amanhã na corrida e amanhã é decisão galera e Ivory vai largar em último, tudo pode acontecer, Angel tem grande chance de título a Nitro também e Canário ali também tem Rock Slide então todos tem chance de título, ainda mais se a Ivory chegar lá atrás vamos lá, mais uma volta, abriu a segunda agora vale pole position, quem vai largar na frente? circuito de Socrates Hills, circuito muito bonito aqui das colinas por enquanto, Angel na frente, pinguim tentando incomodar tentou dar o toque, mas não conseguiu, deu o toque agora deu o toque agora, os últimos centímetros da pista parece que Angel vai pegar pole position está vindo muito forte, já vem para a reta dos bloques torcida de pé, já está vibrando e vem Angel, pole position para Angel pinguim vai largar em segundo, Black Shadow em terceiro Nitro em quarto, quinto Rainfast e sexto Dragons 2 aí ó, parabéns para Angel pole position tem chances reais de título para amanhã e olha a Ivory lá embaixo a líder está em último, fez 37,282 vamos ver no replay com calma agora, Q2, Q4 na realidade Rainfast largou muito mal, foi lá de primeiro para último logo na largada não fez uma boa largada Angel veio muito forte, já veio ali, já conseguiu se manter na frente não teve ameaça de ninguém Angel vamos ver nessa curva também, ó Dragon Steel tentando forçar um pouquinho, não conseguiu veio para o propulsor, subiu pinguim ali também, tentando sair ali de Dragon Steel Dragon Steel segurou bem ali e Angel praticamente passeando no Q4 para pole position, subiu bonito e agora a última volta e a pinguim passou, passou no propulsor Dragon Steel e amanhã galera previsão de corrida incrível vai ser 29 voltas muitas voltas, vai ser a corrida maior do campeonato aí vai ser um recorde vai ser muitas voltas e a cada volta vocês viram aí, é 36 segundos 34, 35 então vai ser uma corrida bem grande então tudo pode acontecer amanhã com a pole position de Angel e Ivory aí ficando em último olha, vai mexer no campeonato amanhã galera encontro marcado ao meio dia tá aí ó parabéns para a Angel pole position encontro marcado amanhã meio dia fui galera fui galera e aí e aí e aí e aí Obrigado.